Saudações a você, a sua família, que Deus derrame bênçãos e graças na sua família, no seu coração. E voltamos-nos para o bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, ao Pai Celestial. Jesus dizia, Abba, Paizinho do Céu. E pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vinde Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. E enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de bondade, de misericórdia. E nós vamos à Mãe, à Mãe da Misericórdia. Pedimos a intercessão de Maria Santíssima, dizendo com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, Rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz, e São Francisco, contemplando a cruz na pequena igreja de São Damião, ele dizia, nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem, moram, trabalham conosco. Senhor, dai-nos a vossa benção, a vossa benção sobre nós, nossa família, e os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor, volva seu rosto para vós, e vos dê a paz. O Senhor, volte a sua face, e tenha misericórdia de vós. O Senhor, vos abençoe, com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança, e as bênçãos de Jesus, permaneçam presentes, em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Proteja. E até amanhã, se Deus quiser.